Este é o Okapi, metade girafa, metade zebra, metade veado. Característica de ter a cabeça parecida com a cabeça de uma girafa, pernas com as pernas de uma zebra e corpo de veado. O Okapi reserva, reserva, e é uma reserva da vida salvagem, estabelecida em 1992, com uma superfície total de 215 km². Situada na República Democrática do Congo, ocupa-se cerca de um quinto da floresta de Ituri. Sabia que o Okapi ia girar são da mesma família? Existe atualmente cerca de 5 mil dos 30 mil animais desta espécie. O Okapi só foi descoberto no virar do século XX, em 1901. Foi um dos últimos grandes mamíferos africanos a ser descrito pela ciência. E é um animal muito inteligente e extremamente bonito.